A conta de energia elétrica é sempre uma preocupação diária entre as famílias. Além dos aumentos constantes das bandeiras tarifárias, a inflação sobe dia após dia. Contudo, os consumidores estão buscando cada vez mais alternativas que proporcionam uma redução significativa na conta de luz. A energia solar é um modelo que está ganhando muito espaço no mercado. Em Caratinga, uma empresa italiana especializada em produção e comercialização de energia renovável, fundou a GeoBrasil. A loja oferece tecnologia chinesa através de sistemas fotovoltaicos de alta qualidade para residências e empresas. Abrendo a loja, já instalamos o primeiro sistema fotovoltaico, um dos primeiros em Caratinga, para mostrar o que é um sistema fotovoltaico e como funciona. Então, até agora, por exemplo, para dar números, o nosso kit pequeno gerou em torno de 6.500 watts de energia de quando começou a produzir. Então, encontrou o valor atual de 6.500 reais. Então, é fácil fazer uma conta que hoje em dia não existe um investimento melhor e mais barato que colocar um sistema fotovoltaico. Um retorno imediato, em poucos anos, é um futuro garantido do material por muito tempo. Os produtos oferecidos à população são fabricados pela Invite. Os representantes da marca estiveram na manhã desta quarta-feira conhecendo a empresa e visitando as obras na cidade que já foram instalados os equipamentos de energia renovável. Um ano, eles começaram uma parceria aqui no Brasil com a GEL, que é a empresa do Sr. Maurício. E ela veio exatamente para verificar exatamente a respeito da instalação, dos parâmetros de qualidade, como tudo tem sido feito. E a respeito, falar da tecnologia e da grande vantagem, explicar melhor a grande vantagem acerca da energia renovável, por causa da energia solar. A GEL Brasil comercializa todos os produtos e também oferece a instalação em Caratinga e região. A energia produzida pelos painéis fotovoltaicos chega a um equipamento chamado inversor, que converte a corrente contínua proveniente dos painéis em corrente alternada e distribui a energia produzida na rede elétrica. A instalação deste sistema permite uma grande economia na conta de luz. Além disso, pode-se monitorar em tempo real a produção. O sistema oferece mais economia, valorização do imóvel, além do respeito ao meio ambiente. Quem deseja conhecer um pouco mais sobre o produto pode entrar em contato com a loja, através do número 33-3321-9546, ou ir até a sede, situada na rua João Pinheiro, no centro de Caratinga. Pode ligar, pode vir aqui. A gente não oferece orçamento por telefone nem por e-mail. A coisa mais importante também é nosso diferenciar, a gente sem custo, vai lá, vai no lugar, analisa, vê a possibilidade da instalação. Nesse ponto, pode fazer uma oferta para instalar o nosso material para ele.